Olá a todos, eu sou Gisele Souza, bacharelando em Antropologia pela Universidade Federal da Bahia e integro o Observatório de Riscos e Vulnerabilidades Socioambientais na Bahia de Todos os Santos. Faço parte do projeto de pesquisa intitulado Redes de Cuidado em Racismo Religioso entre Populações Quilombolas na Bahia, orientado pela professora Fátima Tavares, do Departamento de Antropologia. Neste vídeo oposto, eu apresento os dados sobre racismo religioso em comunidades quilombolas, com ênfase na atuação de instituições cristãs nessas mesmas comunidades. Em razão da pandemia de Covid-19, eu tenho feito esse levantamento de forma virtual, apenas através de pesquisas realizadas na internet. Para que esse trabalho fosse realizado, foi necessário um levantamento de fontes secundárias online que apresentavam conteúdo sobre racismo religioso e também sobre diversidade religiosa em comunidades quilombolas. E a partir daí eu confeccionei uma planilha com essas fontes. Cada site online incluso na planilha conta com detalhamento acerca das seguintes informações. A fonte, o nome da fonte, o ano de publicação, o link e algumas observações. Esses sítios foram divididos em três categorias geográficas após a identificação de onde se localizava o quilombo em que a situação de racismo religioso aconteceu. Essas três categorias são Brasil, Regiões e Estados Brasileiros. O levantamento das fontes secundárias organizadas na planilha conta com 49 sítios publicados entre os anos de 2009 e 2021. Na categoria Brasil, as fontes não discutem sobre um ou outro quilombo em particular, e sim sobre a totalidade de quilombos brasileiros. Então, dentro dessa categoria, encontramos sítios onde existem orientações sobre ações missionárias cristãs em quilombos, relatos de quilombolas que viveram dilemas com o cristianismo. Na categoria Regiões, existem fontes que apresentam organizações evangélicas responsáveis por missões e também relações entre católicos, urbanistas e rezadeiras em quilombos do Rio de Janeiro e São Paulo. Na categoria Estados Brasileiros, existem fontes que apresentam relatos quilombolas sobre a pluralidade religiosa nos quilombos, a ação dos evangélicos e seus impactos nos quilombos e também algumas denúncias de racismo religioso. Ao analisar essas três categorias da planilha, nota-se o interesse de três organizações cristãs em realizar missões em quilombos, a Igreja Metodista, a Aliança Pró-Quilombolas no Brasil e a Ação Evangelica Brasil. A Igreja Metodista, em seu site, se define como uma igreja que segue o metodismo conforme proposto por John Weasley na Inglaterra na segunda metade do século XVIII. Tem forte vertente missionária e sua preocupação com a atuação social é evidenciada a partir de pastorais, como a Pastoral de Direitos Humanos e a Pastoral de Combate ao Racismo, por exemplo. Ela atua em quilombos do Sudeste Brasileiro, em particular nos Estados Unidos de Rio de Janeiro e São Paulo. Na cidade do Rio de Janeiro, seus membros participaram de um projeto missionário de férias, que o intuito era evangelizar a comunidade local, no quilombo de Vila das Piranhas. Já em São Paulo, suas atividades são mais robustas. Sua atuação aconteceu na cidade de São Paulo, Eldorado e Iporanga. Eu destaco sua participação no quinto encontro afrocristão, onde a importância e ter como missão caminhar junto aos negros quilombolas foi reiterada. Na cidade de Iporanga, ela atuou e promoveu o projeto Piauí, que é voltado a minimizar problemas sociais de localidades carentes, no quilombo de Ibompas. Em Eldorado, ela participou da quinta Semana Nacional Evangelica da Consciência Negra, em 2008, que contou também com a visita a um quilombo, o quilombo de Vaporanduva. Já a atuação da Aliança Evangelica Pro Quilombolas é um pouco distinta. Ela se define em seu site como uma rede evangélica articulada para gerar benefícios para os quilombolas. Foi criada em 2013 com a participação de 37 igrejas e organizações cristãs. Ela conta em seu site com um grande volume de notícias sobre situações de quilombos, como, por exemplo, o aniversário de demarcação, regularização de território, conquistas educacionais de quilombolas, informações sobre imunização contra a Covid, dentre outros. Destaco aqui um artigo discutindo as especificidades da evangelização em quilombos e uma relação de quase 3 mil quilombos especificando sua localização e se há ou não presença de ações missionárias evangélicas. Por outro lado, a Ação Evangelica Brasil apresenta um estilo de atuação distinto. Em seu site, ele se define como uma organização responsável por missões evangélicas e projetos sociais do sertão nordestino. Além de apoiar seminários teológicos, também prepara o breiro para atuar no sertão. Apresenta ações entre 2014 e 2019 em quilombos do estado da Paraíba. No dia da Consciência Negra de 2018, por exemplo, promoveu em diversos quilombos um projeto chamado Escuta as Quilombolas. Na cidade de Manaíra, promoveu o projeto Flor do Sertão e realizou o discipulado e a evangelização no quilombo de Fonseca. Esses foram os principais resultados da pesquisa e desde já eu agradeço a todos a atenção. Muito obrigada e bom congresso UFBA! Obrigada e bom congresso UFBA! Obrigada e bom congresso UFBA! E aí obrigada e bom congresso! O que é isso?